Confira. Número sete. Ivete Sangalo e Sebastián Nhatra. Eu devia amar Número seis. Camila Cabelo. Ei! Half of my heart is in Havana, Hunana. Número cinco. Rita Ora e Liam Payne. Been waiting for a lifetime for you. Been waiting for a lifetime for you. Número quatro. Twelve, Jack Wilby. Oh, I feel like there's no one together. Now it's real that we're miles from home. Número três. Maron Fyfe. Tried to do a love. Número dois. Ed Sheeran e Beyoncé. We are still kids, but we're so in love. Fighting against our love. This is the number one. Dua Lipa. As sete melhores. As sete melhores. Sete melhores.